Me Disseram O Céu diga que isso é mentira Se for verdade esclareça por favor Daí a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito massa fora Arruma as malas e diz que vai embora Daí a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Música Esta mulher chorona Chora feito massa fora Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco eu mesmo vi o Fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito O meu castelo O meu castelo tão bonito Você fez de esforonar Fuscão preto Você é feito de aço Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Meu castelo tão bonito Com o seu ronco maldito Fuscão preto Com o seu ronco maldito O seu ronco maldito Fez o meu peito em pedaço